Fala pessoal, mais um resultado decepcionante, um empate contra a Avenida Fora de Casa e eu prego muito pela paciência, inclusive disse depois do empate contra o Juventude que não era terra arrasada e realmente não é terra arrasada, é início de temporada, mas é preocupante esta pequena mostragem de início de temporada, escancar alguns problemas que o Internacional tem, ainda mais para um ano tão importante de Copa Libertadores da América. Embora não tenham chegado reforços, embora o Inter não tenha mudado a sua fotografia, embora o Inter ainda tenha algumas carências, nada, nada justifica empatar com a Avenida. Com todo o respeito à equipe da Avenida e aos profissionais de lá, mas há um abismo gigantesco, enorme entre o Internacional e o Avenida, em tudo, em condição financeira, em estrutura, em estádio, em elenco, em torcida, em tudo. Nada justifica o Inter ir lá e empatar com a Avenida, mesmo sendo em início de temporada, mesmo não tendo chegado reforços. O que me pareceu ontem que o Inter foi um time preguiçoso, principalmente no primeiro tempo. O Inter que nós vimos no primeiro tempo foi o Internacional que lembrou, e muito, aquele Inter desastroso do Medina. Obviamente não é o mesmo time, mas me lembrou muito, principalmente na parte de total, parece o time desentrosado, sendo que é um time que jogou junto boa parte do ano passado. Um time que me parecia preguiçoso, que achava que ele ia vencer a hora que quisesse, e não venceu. Dois jogos, dois adversários inferiores, dois empates no Campeonato Gaúcho. E após o jogo de ontem, na entrevista coletiva, que inclusive tá aqui no canal, caso vocês queiram assistir após esse vídeo, Mano Menezes falou sobre algumas dificuldades do Internacional. E falou, principalmente, sobre Alexandre Alemão. Alemão que passou em branco os dois jogos, a bola não tem chegado muito nele, convenhamos, mas não está nem perto de ser aquele alemão que surpreendeu no ano passado. Longe de ser craque, mas foi sim muito importante, fez gols importantes. Mano Menezes disse que falta o alemão ser mais alemão. Ou seja, ser mais o jogador que foi no ano passado. Um jogador participativo, que buscava o jogo, que participava mais do jogo e ajudava mais seus companheiros. Não um alemão que fica parado dentro da área esperando uma bola que não está chegando. Então, Mano Menezes foi claro e deixou clara a sua insatisfação com o Alexandre Alemão, o citando nominalmente. E, diante disso, Mano também deixou claro que pode mudar o esquema. Que, como não está funcionando com o alemão e cabe ao treinador mudar isto, há possibilidade de mudar. O treinador precisa buscar a solução, segundo Mano Menezes. E a solução pode ser não colocando um jogador da mesma posição. Ou seja, Mano Menezes deixou claro que pode jogar sem centroavante. Ou, ao menos, testar nos próximos jogos o Inter sem centroavante. O que claramente seria alemão saindo e Pedro Henrique entrando no time titular. E aí o Internacional jogaria com Wanderson e Pedro Henrique juntos e sem um centroavante de ofício. Então, sim, Mano Menezes cogita mudar o esquema devido à inoperança de Alexandre Alemão nesses dois primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Como eu sempre defendo, o gauchão é para fazer testes. Óbvio que eu quero ganhar, óbvio que eu quero a taça. Incomoda estar desde 2016 sem ganhar sequer o estadual, mas o campeonato que deve ser usado para testar opções, para testar jogadores, para ver o que dá certo ou não dá, é o estadual. Não vai fazer isso no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil ou numa Libertadores. Três campeonatos que têm um tamanho muito superior ao Campeonato Gaúcho. Então, o Mano deixou claro que, sim, pode mudar o esquema e jogar com o Wanderson e Pedro Henrique juntos. Outra opção para o lugar de Alemão, se é para manter o time com centroavante, com jogador da posição, seria a Luka. Mas Mano Menezes também defendeu que Luka é um jovem e o Inter precisa ter muita paciência com ele. Então, ao que o Mano indicou na sua declaração, não deve usar Luka como titular neste momento. Também teríamos o Mikael, que segue com problemas de peso. É inacreditável. Um jogador que chegou em julho do ano passado. Julho, seis meses, torcedor colorado. E não entrou em forma. Seis meses recebendo em dia. E o Inter não pode usar porque o jogador não entrou em forma. Não está 100%. Seis meses para isso. E hoje o Inter tem este problema, pois o Salernitana não quer o jogador de volta. Então, o Inter não consegue devolver o empréstimo. E o Inter terá que buscar, ou o empresário do jogador terá que buscar, um novo clube para o Inter repassar o empréstimo do atleta. Seis meses, um jogador profissional de futebol não entrar em forma é inacreditável. E ainda sobre o Mikael, inclusive, informação de bastidor que eu trago para vocês, é que a tendência é que o Mikael realmente não seja utilizado no Internacional. Tanto que ele tem ficado, inclusive, fora dos relacionados. Mikael, como eu trouxe em novembro do ano passado para vocês, seria testado, teria maiores oportunidades no campeonato gaúcho. Mas como segue com problemas físicos, a paciência de Mano Menezes, da comissão técnica e da diretoria do Internacional parece ter chegado ao fim. A tendência hoje é que Mikael não atue com a camisa do Internacional em 2023 e o grande problema tem sido esse. O Inter não consegue repassar o empréstimo do jogador e, por isso, o atleta segue por aqui, ganhando em dia e sem jogar. E Léo Moura, ex-Flamengo e ex-Grêmio, concedeu uma entrevista ao podcast Podpá e deixou claro e evidente o quanto o Grêmio entregou aquela última partida do Brasileirão 2009 para o Internacional não ser campeão. Mas antes disso, um convite para ti, que é bom de palpite, bom de aposta e ainda não tem conta na KTO. Entra em kto.com, o link está no comentário fixado desse vídeo, e crie a tua conta com o cupom Lennon. Usando o cupom Lennon, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100, ou seja, depositou até R$ 100, tu ganha 20% extra por conta da KTO, mas tem que usar o cupom Lennon. Bom, Léo Moura, consagrado com a camisa do Flamengo, depois passou pelo Grêmio e concedeu esta entrevista, então, ao podcast Podpá. E falou sobre aquele último jogo, aquele do Brasileirão 2009, onde o Flamengo acabou vencendo o Grêmio, um empate do Grêmio ajudaria o Inter a ser campeão, mas o Flamengo acabou vencendo o Grêmio com um jogo que todo mundo sabe que o Grêmio fez corpo mole. E eu não estou aqui julgando se isso é certo ou se isso é errado, embora sejam jogadores profissionais de futebol. Mas, enfim, devido a toda a rivalidade, a gente entende até o contexto de vez em quando. Mas é chato, é complicado quando um jogador assume publicamente que isso ocorreu. Anteriormente, inclusive, Douglas Costa já havia dado entrevista afirmando que o Grêmio fez corpo mole naquele jogo. E, repito, para mim é complicado quando um jogador profissional admite isso, embora a gente saiba que ocorra. Mas isso não é nada profissional. Douglas Costa, naquela ocasião, disse que ele pedalava, que ele fazia firula, mas evitava chutar gol. Pois bem, Léo Moura, nesta entrevista, também deixou isto claro. Que o Flamengo sabia que o Grêmio não faria jogo duro contra eles. Afinal, havia uma rivalidade muito grande e que, devido a esta rivalidade, a torcida do Grêmio jamais aceitaria que o Grêmio ajudasse o Inter a ser campeão brasileiro naquela ocasião. Inclusive, para quem lembra, aquele jogo começou sendo vencido pelo Grêmio, com o gol do Robertson, que depois veio para o Internacional. Mas o Flamengo logo depois virou. E Léo Moura também disse, de forma bem descontraída, nesse bate-papo lá no Podpá, que depois que o Flamengo fez 2x1, já era sacramentado, que não teria nenhuma espécie de surpresa para o Flamengo. Que o jogo ficou naquilo. A gente não ataca, vocês também não. Ou seja, que o Flamengo sabia que o Grêmio entregaria o jogo assim como entregou. São duas declarações de um jogador do Grêmio, na época, o Douglas Costa, que afirmou que sim, foi entregue. E agora também de Léo Moura, que era lateral do Flamengo na época e depois veio para o Grêmio. Sinceramente, isto de rivalidade deve ficar muito para nós, torcedores, para comunicadores identificados, aquela provocação, aquela corneta. Mas, repito, acho bem chato, acho bem ruim quando um jogador profissional de futebol admite que houve sim maracutaia, que houve sim esquema para entregar jogo e prejudicar outro time. Eu acho uma total falta de profissionalismo, embora eu entenda e saiba que, infelizmente, isso acontece no nosso futebol. Mas convido, te convido para comentar aqui embaixo sobre estas duas situações. A primeira, envolvendo o Alexandre Alemão. Tu acha que ele pode ser uma boa opção para o ano de 2023? Talvez sendo banco de reservas, talvez sendo uma opção ou até como titular. E também sobre essa declaração de Léo Moura. Me diz o que tu acha de toda essa situação. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!